Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 26 de junho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos várias boas novidades aqui. Tivemos, por exemplo, a confirmação da cabeça de ponte aqui na região de Kherson, na ponte de Antonívica. Os ucranianos já têm uma equipe considerável ali na margem esquerda, ou pelo menos... A gente vai explicar direitinho isso, porque ainda não é na margem esquerda propriamente dita. É ali na região das Dachas, ali próximo de Olesk. E também tivemos avanços aqui em Vélica Novosilka. Os ucranianos finalmente retomaram a cidade de Rivnopil. Estava demorando isso já. Rivnopil já estava um tempo aqui isolada nesse canto aqui. Os ucranianos já tinham tomado essa estrada aqui. E você repara, tem dois rios aqui. A única forma dos russos abastecerem Rivnopil era essa estrada. Uma vez que os ucranianos tomaram a estrada, era questão de tempo até cair a cidade. A cidade caiu hoje. A 31ª brigada mecanizada da Ucrânia tomou a cidade. Temos também mais novidades, embora não novidades boas, no que tange a usina nuclear de Zaporizia, de Enerrodar, ali nessa região. Aqui, aparentemente, a ameaça de explosão são em quatro reatores no total. E segundo dizem os ucranianos, o plano já está todo pronto. Só falta o ok da força do exército russo. E isso é um problema, porque como vocês sabem, quem é que está comandando o exército russo nesse momento? É o Putin. Ninguém viu o Putin mais. O Prigogin sumiu também. O Shoigu apareceu, mostrou um vídeo antigo dele. Ninguém sabe quem é que está controlando a situação lá. Está realmente pré-colapso. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por o Império da Picanha contra a Taca, Peter o Cambista e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. A primeira coisa impressionante que foi liberado ontem, isso aqui é uma russete. Ele está falando aqui do bravo salvamento dos russos que estavam ali na ponte de Antonívica e coisa e tal e foram salvos pelos colegas. Então, o que você está vendo aqui, esse daqui é um BTR russo salvando os russos que estavam ali na região da ponte de Antonívica, na região da ponte de Herson. Deixa eu explicar exatamente onde é que é isso daqui. E essa ponte aqui, repara o seguinte, ela foi destruída, essa parte principal aqui que passa pelo rio de Nipró, aqui é Herson, aqui é Antonívica, é um bairro, uma cidadezinha do lado de Herson, a ponte fica aqui. Então, esse trecho aqui está destruído e os ucranianos fizeram a cabeça de ponte nessa região aqui, dessas dachas aqui. Dachas é tipo um galpão, uma casa temporária. Lá na Ucrânia eles fazem isso. Você tem a sua casa normal num lugar, em outra parte da cidade tem um monte de dacha, um monte de garagem que o pessoal guarda em túlio e coisa e tal. Enfim, aqui os ucranianos tomaram essa área aqui, e essa briga acontece em algum ponto por aqui. É importante notar algumas coisas nesse vídeo que passou aqui. Primeira coisa, repara como é que todo o guardrail, toda a parte de proteção lateral aqui da pista, foi destruído pela correnteza, pelas águas que passaram aqui. Porque você lembra, quando houve o rompimento da barragem, quando os russos explodiram a barragem de Nova Karhovka, isso tudo aqui foi alagado, inclusive essa área aqui foi toda alagada. A cidade de Olesk, que já é um pouco mais alta, foi alagada também. E aí que eu falo pra vocês que esse foi o erro deles, os russos queriam mesmo alagar essa região aqui, que já é meio pantanosa. Se eles tivessem feito um buraco relativamente pequeno na barragem, alagava essa área aqui, sem alagar Olesk, e demoraria muito mais tempo para o reservatório acabar todo. Só que eles erraram, acabaram explodindo a represa toda e causando essa tragédia completa aqui. Então dá pra você reparar aqui, como é que tá tudo destruído o guardrail aqui. Por que isso é importante? Isso é importante porque se destruir o guardrail, cara, tudo quanto é casamata, tudo quanto é bunker, tudo quanto é estrutura que os russos, por um acaso, criaram nessa região aqui, foi tudo varrido também, né? Pra arrancar esse negócio que é de concreto, né? Você sabe como é que é a guardrail, né? Que é aquela proteção do lado da estrada que fica fincado. Pra ter arrebentado aquilo, deve ter arrebentado um monte de outras coisas aqui. No final das contas, os russos ainda não conseguiram refazer a defesa deles aqui, e esse é o problema, né? Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a ponte, aqui é em direção a Antonívica, em direção a Herson. Aqui são as dashas que tem aqui embaixo. Então, aparece o BMP dos russos aqui, os ucranianos estavam bombardeando aquela unidade ali, a unidade estava perdida, não sabia pra onde ir. E daí, parece que tinha uma outra unidade também, tá? Os ucranianos estão nessa região toda aqui, ó. Todas essas casinhas aqui, que na verdade são dashas, né? Nessa região aqui toda, os ucranianos estão aqui, né? Então, os russos estavam cercados aqui, eles não estavam conseguindo sair daqui, porque pra sair daqui é um trecho grande, e os ucranianos acertavam eles, eles tentando sair. Daí, o BMP entrou aqui pra tentar salvar os caras, tirar os caras daqui, né? Agora, parece que tem uma outra equipe russa que também tá aqui, e essa continua isolada, não consegue sair. Eles salvaram uma equipe. Então, eu vou tocar um pouquinho o vídeo aqui pra vocês verem, que esse vídeo é bem impressionante mesmo. Os russos usando munição traçante, tá vendo? Contra os ucranianos. Quem tá atirando aqui são os russos, tá? Mas ele tá atirando por quê? Porque ele quer evitar que os ucranianos atirem, né? Os ucranianos estavam bombardeando aqui, ó, destruíram completamente o posto dos russos aqui na região. Aqui os russos esperando pra serem resgatados, eles não conseguem sair dali. Aí tá vindo o BMP aqui. E aí o BMP tá atirando justamente pra fazer a proteção, né? Pra não receber tiro também dos ucranianos. Eles tão usando traçante. Eu não sei por quê. Talvez por ser já de noite isso daqui, ou no final da tarde, deve ter sido alguma coisa assim, né? Munição traçante, tipicamente o pessoal usa à noite, porque você não consegue enxergar pra onde é que você tá atirando. A mira não tem essa coisa toda. Aí os caras entram aqui, vão resgatar os soldados que estão ali. E vocês vão ver que daqui a pouco começa a cair bomba aqui, porque justamente eles pararam de atirar, os ucranianos começam a atirar aqui. Já começou a atirar aqui. Isso aqui já é os ucranianos atingindo. Aí tentando revidar também, enquanto embarca os russos aqui no BMP, né? Então é isso daí. Os russos estão vendendo isso daqui como um heróico resgate dos soldados russos que estavam ali. Só que eles esqueceram de dizer que tinha mais soldados russos que ficaram presos, né? E isso mostra que os ucranianos estão sim nessa região das dashas aqui. Isso aqui tudo aconteceu nessa região aqui. Tá vendo? Dá pra ver aqui o retorno por trás. Aquele posto é alguma coisa aqui onde estavam os russos que foram resgatados. E os ucranianos estão nessa região aqui. Aqui teve mais um vídeo, mas dá pra ver muito pouca coisa, mas se você reparar, não tem som não, tá? Se você reparar, dá pra ver umas explosões e coisa e tal, uns tiros. A gente não sabe se é dessa mesma ação ou se é de alguma outra ação que está acontecendo. Mas isso daqui são as dashas vistas do outro lado. Então a pessoa que está aqui, ela está em Antonívica. Aqui, ó. Ela está em Antonívica e está vendo o local onde os ucranianos estão lá do outro lado, né? Não dá pra ver muita coisa mesmo. Os marines ucranianos cruzaram o rio de Dnipró, levantaram duas bandeiras ucranianas na ponte de Antonívica e, adicionalmente, as fontes russas disseram que mais de 100 ucranianos já estão na posição ali, já tomaram posição do lado de lá e bloquearam o resgate de grupos russos que precisavam, que não podem ser evacuados, né? Um outro grupo russo conseguiu escapar por pouco. É aquele grupo que a gente viu ali, os russos retirando eles, escaparam por pouco. Mas tem um outro grupo que ainda está nessa região aqui e os russos não conseguiram resgatar, né? O Guzenko, que é o décimo terceiro, né? É um blogger militar russo aqui. Ele está falando que... Como é que os ucranianos conseguiram estabelecer essa cabeça de ponte lá do lado de cá de coisa, né? Bom, primeiro, eles já tinham feito isso antes do rompimento da barragem, tá? Os ucranianos já tinham uma cabeça de ponte aqui. E isso é uma coisa muito importante, tem muita gente falando como se isso daqui fosse Ah, é o desembarque da Normandia, dia D, não sei o que lá. Não, não é. Isso aqui é um grupo pequeno. O objetivo, provavelmente, é só atrapalhar a artilharia russa aqui pra justamente impedir que os russos fiquem atacando o Retson com a artilharia. O objetivo mais provável é esse. Agora, a verdade é, uma vez que os ucranianos tenham uma passagem firme aqui, pra eles conseguirem avançar, seria uma alternativa, né? Bom, mas aí o rapaz aqui, o que ele está falando, né? Um dos motivos é porque a companhia principal que estava ali dando reserva pro pessoal foi deslocada pra Zaporizia. Com isso, o pessoal ficou desprotegido e, além disso, essa companhia que foi deslocada pra Zaporizia, ela foi pega na enchente. Então, ela perdeu a maior parte dos equipamentos. Perderam a visão noturna, perderam a maior parte dos equipamentos. Ainda assim, o comando russo mandou essa companhia lá pra Zaporizia e, chegando lá, imediatamente ela foi atacada pelos ucranianos e foi totalmente dizimada. Uma companhia é alguma coisa em torno de 100 pessoas, mais ou menos. Varia um pouco de exército pra exército e coisa e tal. Apenas 24 pessoas sobraram vivas de toda a companhia. Ou seja, mataram 75% da companhia que saiu de Retson. Então, repara o problema, como é que a ação russa de alagar ali a região acabou prejudicando os russos muito mais. E isso mostra que, realmente, essa foi a tática dos russos. Eles quebraram a barragem pra poder tirar as tropas dali, pra botar as tropas em Zaporizia, porque eles estão com poucas reservas em Zaporizia. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Então, esse é o problema. Aqui tá contando o caso particular de uma companhia que foi particularmente cruel. Que bom, perdeu a companhia, coisa e tal. Mas o mais importante aqui de entender é isso. Essas companhias que estavam em Retson são companhias que já estavam fracas antes. Agora estão mais fracas ainda porque perderam o equipamento pra enchente e estão sendo jogadas pra linha de frente lá em Zaporizia. E isso tá enfraquecendo o fronte aqui em Retson. Os ucranianos estão aproveitando. Aqui, o canal Dois Majores diz sobre a situação ali na ponte de Antonívica. O inimigo conseguiu uma pequena cabeça de ponte. Cabeça de ponte é isso. É quando você tem uma margem do rio que tá no controle do inimigo. Você tem que atravessar aquele rio. Então, você atravessa com alguma tropa pra estabelecer um cantinho seguro ali daquele rio, daquela margem do inimigo. E aí você pode transportar o resto do seu material, o resto das pessoas, e aí continuar a ofensiva ali, né? A cabeça de ponte é tipo assim, botar o pé na outra margem pra conseguir avançar. Enfim, as unidades das forças armadas russas saíram da área devido à artilharia constante do inimigo e também forças especiais que criaram um risco de cerco das nossas forças. Ele tá falando justamente das duas equipes, dos dois grupos russos que foram cercados ali. Um conseguiu escapar, o outro ainda tá cercado. Eles recuaram durante a batalha, unidades vizinhas vieram ao resgate e como resultado da briga, houve perdas nas forças russas, né? Às 18 horas, o inimigo com uma força de 50 pessoas opera no nosso território, no escuro, constrói um grupo de suprimento com munição e equipamento técnico, tentando expandir a zona de controle. Como a distância de cruzamento de água é até um quilômetro, né? Isso não permite que a artilharia atinja os barcos de alta velocidade. Então é isso. Os ucranianos estão usando barcos de alta velocidade pra atravessar ali na ponte de Antônica e como são barcos rápidos, a artilharia não consegue atingir a tempo, né? Bom, isso daqui, então, é a situação que eles estão colocando. Os ucranianos têm controle dessas dashas que estão nessa região aqui, mas é preciso deixar claro que isso daqui não é uma vantagem tão grande. Primeiro, como eu falei, não é um grande desembarque, a gente não tá falando de uma grande ofensiva aqui, apenas de um grupo que provavelmente tinha por objetivo dificultar a artilharia russa que tem atingido o Herson. E aí eles tomaram essa região aqui e o que seria interessante realmente pra ter alguma coisa efetiva, eles teriam que chegar aqui em Olesk, que é essa cidade aqui ao sul, que ainda está fortemente nas mãos dos russos, né? E qual que é o problema disso? Saindo dessa dasha aqui, você tem um trecho aqui que são, se não me engano, três quilômetros no total aqui, é um trecho grande que dá pra reparar, não tem nenhum abrigo, né? Tem algumas árvores aqui do lado e coisa e tal, mas não tem nada significativo, não tem casa, não tem prédio. E, lógico, né? Os russos não vão deixar barato você atravessar esse trecho todo aqui. E, além disso, você tem essa ponte de conca, né? Na verdade, é a mesma estrutura que começa aqui na ponte de Antonívica e aqui a ponte de conca seria o outro ponto aqui, né? Esse braço do rio de Nipró aqui, que chama-se rio conca, ele é menor do que o rio de Nipró, bem menor, né? Mas, ainda assim, é um obstáculo significativo. Então, é possível ainda que os russos, se eles não conseguirem, o mais provável é que eles tentem contra-atacar os ucranianos aqui, mas se eles não conseguirem contra-atacar os ucranianos aqui, o mais provável é que eles explodam essa ponte aqui também e daí preservem Olesk, né? Então, assim, em termos de uma contra-ofensiva ucraniana aqui, eu acho que está longe disso ainda. Não é isso. É uma operação para tirar a artilharia aqui da região de Herson, dificultar a artilharia dos russos. Por quê? Se eles botam aqui, eles conseguem atingir Herson até com morteiro, né? Nessa região aqui. Então, os ucranianos trazendo para cá já fica mais complicado para os russos usarem artilharia aqui. Além disso, tirando os russos dessa região aqui, eles não têm mais como corrigir o fogo de artilharia visualmente. Por quê? Eles podiam fazer isso antes. Eles botavam um soldado russo aqui nessa margem, o soldado dessa margem via a outra margem, com um binóculo, ficava corrigindo o fogo. Não, mais à direita, mais à esquerda, sei lá, enfim. Ficava corrigindo o fogo de artilharia aqui. Agora eles não vão poder fazer mais porque essa margem aqui está na mão dos ucranianos, né? A alternativa que eles têm é drones. Só que também a informação que a gente tem é que os ucranianos estão usando um novo equipamento antidrones ocidental aqui, que é muito bom. Então, isso tem derrubado muitos drones russos aqui. Então, ou seja, os ucranianos tomando essa região aqui e colocando o equipamento antidrones deles aqui, eles basicamente deixam os russos sem ter como fazer a confirmação de tiro aqui na região de Resson atrapalham a artilharia dos russos. É isso que é o objetivo deles. A gente não está vendo a grande contra-ofensiva do lado de cá, né? O pessoal aqui está explicando justamente a dificuldade que seria ok, isso daqui está certo, avançaram, tem ali realmente, mas não é algo, pelo menos por enquanto, que indique uma contra-ofensiva. Pode ser que os ucranianos aproveitem para fazer isso mais adiante, mas por enquanto não, né? Aqui eles falam também que ainda não resolveu a situação, né? E olha aqui, isso aqui aconteceu agora há poucas horas, olha, foi seis horas da manhã aqui no Brasil, portanto, meio-dia mais ou menos lá em Resson e o pessoal está dizendo que neste momento a força aérea russa está jogando bombas ali na ponte de Antonivka para tentar tirar os soldados ucranianos dali, tem um aumento de artilharia também, ou seja, estão tentando destruir essa presença ucraniana ali na margem esquerda do rio de Dnipró, né? Só que, segundo a informação que a gente tem aqui, essa informação foi da 1h da tarde, 1h20 da tarde lá em Resson, a aviação russa finalmente tentou atingir a cabeça de ponte ucraniana hoje e errou. Ou seja, o pessoal está comemorando que não conseguiram acertar os ucranianos, não, né? É um bom sinal. Então continua a cabeça de ponte lá. Mas, de novo, tem que tomar cuidado que isso aqui, muita gente fica com a ideia de que não vai ser a contra-ofensiva por aqui. Eventualmente, eles podem usar isso mais adiante para fazer, de fato, uma contra-ofensiva. Mas, por hora, o que a gente vê ali é só mesmo um grupo especial para dificultar a artilharia, uma força especial para dificultar a artilharia dos russos, né? E no front de Zaporizia, ali na direção de Zaporizia, em Vélica, Novosilka, a gente tem a importante informação de que Rivnopil finalmente foi tomada pelos ucranianos, né? Rivnopil é uma cidade pequena, aliás, todas as cidades aqui são cidades pequenas, mas era muito importante justamente porque ela desaloja os russos dessa área mais alta que tem aqui a oeste dessas cidades, né? Então, agora vai ficar muito mais difícil para os russos manterem, estar o Mayorsk e o Urojaini. A briga já está nessas cidades, elas já estão na zona contestada aqui e com isso os ucranianos devem avançar com mais facilidade aqui, né? É lógico, Priutnyi vai ser a próxima cidade aqui que também vai gerar problemas para os ucranianos, então os ucranianos já estão lutando aqui em Priutnyi para liberar também, mas Rivnopil que estava até agora, e é impressionante porque Rivnopil, aqui está o pessoal da 31ª Brigada Motorizada da Ucrânia comunicando aqui a liberação de Rivnopil, né? Como vocês sabem, é tudo cidade pequena, é tudo vilarejo, algumas casas, assim, não tem nada grande, assim, não é uma grande cidade, mas é importante porque justamente desalojaram os russos dali, né? E o que é importante nisso aqui também, como eu falei para vocês, essa área toda aqui, a oeste, né, é bem mais alta do que a área que é a leste, então os ucranianos estavam avançando muito aqui a leste e com isso ficando com o flanco desprotegido aqui com o pessoal em uma altura maior, né? E principalmente Rivnopil aqui tinha um grupo bem persistente aqui. A gente falou alguns dias atrás que os ucranianos tomaram uma parte dessa estrada aqui, com isso Rivnopil iria cair, por quê? Porque não tem outra alternativa, é a única estrada para você abastecer Rivnopil é essa, né? Então, aqui tem um rio, não tem pontes aqui, aqui tem um outro rio, então, aqui é tudo ucraniano, então não tinha para onde o pessoal aqui em Rivnopil ir, né? Estava só desgastando, desgastando, uma hora eles teriam que recuar, aí devem ter recuado ou voltado aqui, se juntado ao resto das forças russas, né? Mas já estavam num cerco técnico aqui, finalmente caiu Rivnopil. Bom, vamos ver mais algumas informações dessa região aqui, a gente tem dois mapas aqui bem interessantes, né? O primeiro, o mapa do gato ucraniano inteligente e também tem um mapa de um francês aqui que eu achei bem interessante porque ele mostra a posição de várias unidades aqui, vamos tentar entender isso daqui. Bom, aqui em Vasilívica, no eixo de Vasilívica, aqui é Piat Hatch, que já está na mão dos ucranianos e eles estão agora tentando tomar Jerebianchi, né? Segundo estão dizendo aqui, os russos abandonaram as posições no redor da cidade, eles ainda dominam a cidade, mas os ucranianos já estão aqui na beirada da cidade aqui. E outra coisa muito importante que ele fala aqui é que a 8ª 10ª Brigada Naval, que é a reserva operacional dessa área, foi deslocada mais à frente aqui. Ou seja, isso é uma coisa importante porque mostra que os russos estão realmente enfraquecidos ali, já estão tendo que usar reserva, a gente nem chegou na linha principal deles e já estão jogando reserva para tentar conter os ucranianos. E mais do que isso, essa reserva, se você olhar aqui, é justamente a mesma região aqui, a Piat-Hatki, fazendo um ataque a Jerebianchi, e aqui está a 8ª 10ª Infantaria Naval aqui russa, que é a principal reserva deles nessa região. Se eles estão deslocando isso aqui de Vasilivka em direção ao fronte aqui, os ucranianos têm uma oportunidade de ouro de lançar artilharia nesse pessoal para tentar dar uma afinada nessas forças russas aqui. São forças significativas, é bem grande isso daqui, mas justamente por estar em movimento perto do fronte, isso vai dar problema para os russos mais adiante. Em Orihiv, os russos estão tentando avançar aqui em Novo Prokopivka e Verbove, botaram mais unidades aqui para reforçar, dois batalhões, o Bar 2 e o South Akhmat, que é os Kadirovitas e também aqui teve mais alguns grupos aqui que eles colocaram nessa região, mas os ucranianos continuam avançando aqui, tem esse mesmo mapa visto do lado de cá, você pode ver aqui os vários grupos russos que estão aqui, os ucranianos continuam conseguindo avançar aqui nessa região em direção a Robotnik. Robotnik está muito bem cercada, também Poloji muito bem cercada, mas os ucranianos estão avançando devagarzinho, não tem outra alternativa, uma ofensiva numa região que está preparada para defesa sempre vai ter uma dificuldade maior. Aqui ele fala sobre os ucranianos que estão avançando aqui em direção a Ravnopil e os russos colocaram também reforços nessa região aqui de Novo Donetsk e Novo Maiorsk. Vamos ver quais são as brigadas que tem aqui. Aqui você tem também repara, aqui ele ainda coloca Ravnopil no controle dos russos, mas justamente porque essa informação de que Ravnopil está na mão dos ucranianos saiu agora há pouco. Isso é coisa também de agora há poucas horas agora lá na Ucrânia. Então, essa situação aqui, repara que os ucranianos tomando aqui, eles equilibram esse fronte todo aqui, isso facilita muito para quem está atacando, fica muito mais fácil de fazer esse avanço aqui. A 70ª brigada de rifle motorizado, X é brigada, então é isso mesmo, o que está aqui em Staromaiorsk é o principal obstáculo que eles estão enfrentando aqui, tem também outra brigada aqui nessa região e tem umas outras unidades menores aqui também apoiando essa frente aqui. Ele está falando que, olha só, os russos colocaram o 71º e o 37º brigada aqui nessa região para tentar bater em Kremenshuk e Novo Donetsk e a ideia é tentar tomar Zolota Niva, ou seja, que está na mão dos ucranianos aqui. Dá para ver aqui o mesmo movimento de Novo Donetsk em direção a Zolota Niva, essa área aqui está protegida pela 37ª brigada marine ucraniana. Aqui, está o 37º aqui na região de Kamiansk aquela região em que os ucranianos conseguiram avançar e tomar uma parte dentro do próprio território que estava com os russos desde 2014. Pela primeira vez os ucranianos conseguiram fazer isso. Bom, aqui indica que continua a batalha aqui, mas não temos nenhuma grande informação de avanço aqui. Também na região de Klichivka aqui, uma visão muito interessante. Os ucranianos ontem retomaram toda a área a oeste do canal aqui, desse canal aqui, aqui está mostrando bem esse avanço ucraniano de ontem, aqui em direção ao Cordil Mívica. Parece que os russos estão tentando avançar aqui no sul de Barmut, mas não tem nenhuma novidade aqui. A gente tem a informação que os ucranianos conseguiram avançar bem aqui nos flancos aqui em Barmut, mas a gente não tem ainda a indicação de exatamente aonde. aqui no norte, bem interessante esse avanço por aqui, a gente já tinha falado dele outro dia, lembra? Isso daqui é Soledar, aqui é Barmut e aqui é Yakovlivka. E lembra como é que foi que os russos tomaram Barmut? Eles primeiro tomaram Yakovlivka, Yakovlivka foi a chave para tomar Soledar, repara, Yakovlivka fica no alto aqui, Soledar fica numa baixada, fica numa região mais baixa, tal como Barmut. Então, a gente sabia que a chave para tomar Barmut é Soledar e a chave para tomar Soledar é Yakovlivka e repara como os ucranianos estão avançando bem aqui e podem realmente retomar Yakovlivka aqui em breve. Ainda tem algumas unidades significativas aqui, mas não tem muita coisa não, olha só, só regimento aqui e grupos menores. Tudo bem que tem aqui o centésimo sexto regimento aqui de guardas aéreos e coisa e tal, mas nessa região aqui na direção de Yakovlivka não tem tanta coisa assim, pode ser que os ucranianos dêem trabalho aqui. Se os ucranianos conseguirem retomar Yakovlivka, tudo bem que os russos fizeram uma fortificação aqui, fizeram uma linha defensiva aqui, mas muito provavelmente Soledar vai ter dificuldade de manter Soledar aqui. Bom, aqui no flanco norte também continuam os ucranianos ameaçando Berrivka e Radnyi e aparentemente tem movimentos contraditórios aqui na direção de Orihovo e Vasilivka, os russos tentando avançar e os ucranianos também nessa região aqui. Mas na região norte aqui próximo de Kreminar a gente vê aquela ofensiva russa que eles começaram aqui, mas não conseguiram avançar muita coisa, avançaram alguma coisa em direção a Iampolivka, mas não conseguiram tomar nada significativo e continuam aqui na região de floresta a oeste de Kreminar onde já estavam há algum tempo. E aqui o que eu estava mencionando para vocês, o general Sirsky que está comandando as operações ali em Barmut, ele falou que os russos foram retirados das suas posições no flanco de Barmut e nós estamos movendo adiante. ele não diz exatamente o quanto foi avançado exatamente aonde isso faz sentido ele não vai entregar exatamente o que está acontecendo mas parece que temos boas notícias ali na região de Barmut o Instituto Projetivo da Guerra fala principalmente sobre a coluna ainda do grupo Wagner chegando perto de Moscou e coisa e tal mostrando que eles realmente recuaram para as bases deles mas que está tudo um pouco claro a gente vai falar desse assunto em mais detalhes mas antes vamos falar um pouco sobre dois outros assuntos que são importantes também primeiro esse daqui é um jornalista de Herson que foi lá no reservatório de Nova Carrovica mostrar como é que está a situação ali e realmente é impressionante como é que ficou o reservatório olha só dá para ver que dá para andar no fundo tem lama mas dá para andar aqui no fundo isso mostra que em muito pouco tempo isso vai estar seco dava passar até carro aqui até tanque se quiser mas realmente muito triste a visão do reservatório todo vazio aqui na região de Carrovica olha só tudo seco tudo seco por aqui enfim é o que a gente já imaginava que iria acontecer mesmo o outro problema é a questão da usina nuclear é a desaporizia essa usina fica justamente nessa região aqui e é a usina de Enerrodar essa cidadezinha que tem aqui do lado onde ficam os trabalhadores que trabalham na usina a usina em si fica aqui esse reservatório que provê resfriamento para a usina ele não teve problemas continua funcionando muito bem mas segundo estão dizendo aqui segundo diz o Budanov que é o especialista o chefe do serviço secreto ucraniano os russos colocaram quatro das seis estações lá eles colocaram minas para explodir quatro dos seis reatores essa usina nuclear é a maior usina nuclear da Europa tem seis grandes reatores aqui ela é uma usina mais moderna então ela não é tão frágil quanto o Chernobyl que era da época soviética e coisa e tal mas ainda assim você ter uma explosão num reator nuclear é algo sem dúvida alguma complicado é algo sem dúvida alguma que vai causar muito dano para a Ucrânia a gente tem já muitos países da Europa falando que em caso de um acidente aqui o que aconteceria é que a Europa seria afetada também e com isso seria acionado o artigo 5º da OTAN mas a verdade é que é uma situação complicada isso daqui justamente porque os russos estão perdendo a guerra estão tendo que sair dali e pode ser que no desespero para sair para dizer que liquidaram a Ucrânia eles vão lá explodem a usina e vão tornar uma boa parte da Ucrânia inabitável ali no sul infelizmente então seria algo realmente catastrófico isso daqui mas não se sabe como resolver essa situação a equipe da IAEA que é a International Association for Atomic Energy Associação de Energia Atômica da ONU o pessoal está lá na usina mas é aquele negócio eles não têm poder de polícia eles não têm o que fazer ali realmente uma coisa absurda esse tipo de situação bom vamos falar então sobre o que teria acontecido lá na coluna do Perigojim porque na verdade ninguém sabe ainda isso aí está tudo em aberto o que pode ter acontecido agora estão saindo algumas informações então olha só aqui está dizendo da Telegraph que os agentes russos ameaçaram a família do Perigojim para forçar ele a parar o avanço eu acho isso aqui altamente improvável como eu falei para vocês esse avanço do Perigojim para Moscou isso foi planejado muito antes não foi planejado rápido isso já estava planejado há bastante tempo você acha que o cara não ia se tocar desse problema que a família dele ia correr risco é lógico que ele ia se tocar ou ele ia botar a família dele num lugar protegido ou fora do país ou então ele não está nem aí para a família dele e poderiam matar a família dele e ele não está nem aí esse pessoal é maluco vocês sabem enfim então eu acho isso aqui pouco provável que tenha sido os agentes de Moscou ameaçando a família do Perigojim que fez ele parar o avanço não que o pessoal de Moscou não fosse capaz disso a Rússia só tem mafioso lá então seria perfeitamente capaz de fazer isso daí mas não acho que tenha sido isso que levou a queda Perigojim exilado na Bielorrússia após o acordo então o acordo é que ele iria para Bélarus para Minsk e ficaria lá de alguma forma não o grupo Wagner o Perigojim iria lá para Minsk esse é o acordo que ele fez de acordo com o que a gente sabe só que nesse momento agora ninguém sabe onde é que está o Perigojim então o Perigojim sumiu no mundo a última mensagem que ele deixou nas redes sociais foi a mensagem confirmando que ele tinha aceito o acordo lá com o Lukashenko aquela coisa toda e aquela saída dele de Rostov em que ele cumprimentou o pessoal aquela festa completa lá em Rostov depois daquilo ninguém sabe onde está o Perigojim para onde é que ele foi se ele está mesmo em Bélodos se ele está em algum outro lugar ninguém sabe dele olha só começaram a execução dos apoiadores do Wagner pelo exército russo isso a gente sabia que ia acontecer a gente falou o grande problema foi justamente isso o Putin não esperava que tanta gente apoiasse o Perigojim nessa mas desde o início sempre foi a ideia dele ver quem é que seriam os traidores quem queria se alinhar com o Perigojim e dar um jeito nisso daí então já saiu um vídeo de execução de um paraquedista da 98ª divisão e é uma execução estilo ISIS ou seja decapitação enfim não posso mostrar evidentemente o vídeo mas se vocês procurarem vocês acham o vídeo da execução do cara está rolando aí pela internet bom muita gente está absolutamente inconformada com o desfecho dessa coisa o Igor Strelkov a gente falou ontem que ele queria que ele fala acho que o Perigojim tem que ser punido e coisa e tal e ele está dizendo aqui que teve um encontro aliás daquele clube dos patriotas nervosos que o Strelkov criou que é um grupo ultranacionalista que é contra o Putin contra o Perigojim contra um monte de gente e que é uma guerra ainda mais violenta contra a Ucrânia não é um pessoal bom não enfim ele falou aqui nesse encontro aqui numa mensagem lá no Telegram por favor peguem a minha opinião por exemplo eu não acredito que todos os comandantes do grupo Wagner e soldados mereçam ser mortos mas enforcar o cozinheiro o Perigojim pelo mutim e pelo assassinato dos nossos oficiais é simplesmente necessário para salvar a Rússia como um estado e nesse encontro do clube dos patriotas nervosos que eu estava falando lá o Strelkov ainda mandou esse disse que o Putin precisa começar a agir como um supremo comandante em chefe ou então sair do poder ou então ceder a autoridade dele e ir para outra pessoa ou seja ele também está criticando o Putin por isso daí porque ele está achando que o Putin foi muito fraco e de fato é o que eu falo para vocês o fato dele ter falado de manhã cedo que o Perigojim era um traidor que ele ia ser punido e coisa e tal e depois de tarde dizer que não que estava tudo bem que fez um acordo que não vai ter nada ficou muito estranho para ele realmente perdeu totalmente a força agora repara uma coisa aqui aí começa a ter outras mensagens aqui a Thais disse que a investigação o caso de investigação criminal contra o grupo Wagner e o Perigojim não acabou não foi encerrado um acordo dizia que seria encerrado até o acordo que o Peskov dizia que seria encerrado tudo bem aquele negócio fazer acordo com o mafioso é sempre roubado meu amigo porque o cara não vai cumprir o acordo isso sempre foi um ponto que a gente falou aqui o que garante para o Perigojim que realmente o Putin iria cumprir o lado dele do acordo no momento que ele parasse de ameaçar Moscou o que garantiria isso enfim aparentemente o Putin falou que parou mas agora estão dizendo que continua a acusação contra o Perigojim e uma outra coisa curiosa é isso daqui a televisão russa isso aqui aconteceu na televisão russa olha só a televisão russa passou ontem uma 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 coisa aí lembrou uma entrevista que o Putin deu há muito tempo atrás e se recortou exatamente essa essa entrevista aqui em que eu não sei quem é esse cara aqui mas ele fala assim você sabe perdoar as pessoas perguntando para o Putin e o Putin falou que sim sim eu sei perdoar mas não mas não qualquer coisa mas não qualquer coisa o que eu não perdoaria traição traição eu não perdoaria então ou seja é lógico que a televisão russa botando esse clipe aqui está mandando um recado para o Perigojim se o Perigojim quis acreditar que o Putin iria perdoar ele coisa e tal acho que o recado ficou bem claro aqui que não iria perdoar a traição agora é lógico isso aqui tudo a gente partindo do princípio de que o Putin não tinha um acordo com o Perigojim porque ele tinha um acordo desde o início se essa coisa toda foi armada aí não tem tanto problema assim agora o fato é agora nas duas outras hipóteses isso faz sentido na hipótese de que tenha sido mesmo um golpe feito pelo Perigojim ou seja o Perigojim realmente queria derrubar o Putin aí isso aqui faz sentido o Putin perdoou para ele parar o ataque e coisa e tal mas agora vai caçar o cara vai destruir o cara é uma possibilidade a outra possibilidade é justamente aquela que eu falei também ontem que é a questão do plano que deu errado ou seja o plano era isso mesmo só que começou muita gente a apoiar o Perigojim aí o Putin teve que fazer aquele discurso o Putin pretendia deixar a coisa chegar até Moscou antes de falar qualquer coisa então dizer que ele tinha resolvido a situação tinha feito um acordo entre o Shoigu e o Perigojim e que a coisa estava tudo tranquilo ou seja ele queria se impor como o grande pacificador da coisa mas como ele teve que agir antes porque muita gente começou a apoiar o Perigojim então nessa situação também pode se encaixar isso daqui por mais que tenha havido um acordo inicial do Perigojim fazer esse tipo de coisa com o Putin que não iria dar nada para ele mas evidentemente como ficou feio para o Putin isso como o Putin apareceu como fraco a única alternativa que ele tem agora é sacanear o Perigojim e matar o Perigojim na máfia as soluções são essas não tem solução intermediária não vamos ver o que vai acontecer aqui olha só outra coisa que o pessoal está colocando aqui o grupo Wagner a propósito não foi desarmado e ainda continua com uma força considerável neste momento da mesma forma que era na sexta-feira ok eles não estão ocupando Rostov eles não estão caminhando em direção a Moscou mas eles estão ali na Rússia no centro do grupo Wagner e todo mundo armado e aí será que acabou essa coisa mesmo uma outra situação interessante é que vocês lembram o RDK que é o corpo voluntário russo aqueles rebeldes russos que estavam lutando contra o Putin ali em Belgorod e coisa e tal e estavam abrigados na Ucrânia olha que coisa curiosa parece que eles estão em um aumento enorme de novos recrutas de gente querendo entrar no grupo e coisa e tal justamente o pessoal que estava no grupo Wagner querendo ir pra lá olha que curioso porque olha o que vai acontecer essas pessoas do grupo Wagner que estão saindo do grupo Wagner que estavam lutando contra os ucranianos até pouco tempo atrás podem entrar agora no RDK que está na Ucrânia lutando contra os russos olha que coisa é lógico não vai ser o grupo Wagner inteiro vai ser um conjunto um subgrupo algumas pessoas que ficaram chateadas com o Prigojim porque queriam ter ido até o final no golpe mas não deixa de ser curioso como é que essa história toda vai botar até alguns soldados do grupo Wagner dentro da Ucrânia lutando contra os russos a outra informação que ninguém tem é o Shoigu o Shoigu ninguém sabe o que aconteceu com ele ele está dizendo aqui olha que o pessoal no entorno do Shoigu está em pânico ele próprio está isolado ninguém sabe quem está tomando as decisões e coisa e tal aí aqui hoje divulgaram esse vídeo dele lá na Ria Novost dele fazendo inspeção nas tropas e coisa e tal mas em momento algum aqui aparece a data desse vídeo e ele também não fala nada então o vídeo não deixa claro que é um vídeo atual é só um vídeo de inspeção das tropas pode ter sido um vídeo antigo da mesma forma então eles estão querendo mostrar que o Shoigu ainda está no poder e coisa e tal ainda está comandando mas ficou pior a emenda que o Soleto porque para fazer isso eles tinham que dar uma indicação da data do vídeo dizer que o vídeo é de agora e aparentemente não fizeram isso alguns outros analistas aqui estão vendo essa coisa por exemplo o Antony Blinken que é o secretário de defesa americano disse que o que houve foi realmente um golpe do Wagner tentando tomar o poder do Putin então assim não foi armação não foi nada eles realmente tentaram isso daí e no final isso vai gerar uma vantagem para a Ucrânia no campo de batalha justamente porque vai eliminar essas forças do Wagner quem é que vai confiar nesse pessoal que deu um golpe no Putin e mais do que isso isso mostrou um racha dentro da sociedade russa também isso também vai acabar ajudando os ucranianos aqui também o Nicolas Drummond está falando aqui que a inteligência ocidental estão avisando que o Putin foi mortalmente ferido pela tentativa de golpe do Prigojin e que a OTAN precisa se preparar para o colapso da Rússia é difícil dizer exatamente um timing quando exatamente isso vai acontecer mas a guerra civil parece inevitável mais do que uma mera possibilidade a gente pode ver uma catástrofe humanitária se desdobrar como já aconteceu na Rússia em outras vezes no passado e aqui tem o pessoal fazendo graça do pessoal que está dizendo ah, está vendo isso foi um golpe de mestre do Putin para colocar o Prigojin e o grupo Wagner em Bélarus e ali eles podem atacar a Ucrânia que história é? gente, isso não faz sentido nenhum por vários motivos primeiro porque o norte da Ucrânia agora está extremamente bem protegido lembra as melhores tropas russas é o que ele fala aqui há 16 meses atrás em fevereiro de 2022 as melhores tropas militares russas tentaram e falharam em entrar em Kiev foram derrotadas quando a Ucrânia ainda não tinha nenhum apoio ocidental eram só as tropas ucranianas mesmo elas conseguiram parar os russos ali agora um grupo como o Wagner vai conseguir alguma coisa não tem nenhuma chance mas o pior não é nem isso para que o Putin precisaria fazer esse negócio de botar brigar com o Prigojin botar o grupo Wagner em Bélarus e não sei o que lá é só ele mandar ele falar olha só Lukashenko vou mandar um grupo aí para invadir Kiev o Prigojin vai lá para Bélarus para invadir Kiev por cima pronto deu ordem por que ele precisaria desse esquema todo para mandar o grupo Wagner para lá é o pessoal o pessoal Russet tentando fazer tirar alguma vantagem dizer que o Putin fez alguma coisa não isso foi uma obra do Putin uma obra de mestre dele coisa nenhuma o Putin sofreu um golpe uma tentativa de golpe mostrou muito claro que está fraco que está extremamente fragilizado lá e aqui outra Russet aqui chorando também por que o pessoal discutindo aqui deve ser forchan isso daqui alguém falando assim o Putin ficou parecendo um perdedor quando ele fugiu no avião aí vem o cara que não o Putin ele vai para a igreja no final de semana é por isso que ele sai num avião de Moscou todo final de semana seu retardado isso é normal é realmente foi por isso ele foi para a igreja está explicado caramba Russet estão tendo uma dificuldade bem grande com isso daqui tentar achar alguma coisa positiva ah mas isso vai justificar usar bomba atômica meu amigo o Putin está lá se ele quiser usar bomba atômica ele já pode usar direto para que ele precisaria desse negócio todo para usar bomba atômica a verdade é que não o Putin não vai usar bomba atômica como eu falei porque ele sabe que seria o fim da Rússia no final das contas o fim dele principalmente eu acho que ele nem se importa tanto com o fim da Rússia ele se importa com o fim dele enfim as Russetes estão aí em polvorosa tentando achar alguma coisa de positivo nisso daí mas não tem não só mostrou mesmo a fraqueza da Rússia obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí e aí e aí e aí e aí